Alguns dos temas eram obrigatórios falar neste curso de atualização em nutrição. O primeiro é novas abordagens de alvosidade e o segundo tem a ver com esta informação crescente que há sobre alinhamentos e cada vez mais difícil de gerir. Era impossível preparar este curso em poucos dias. Na verdade, preparamos este curso num semestre. Andamos a juntar toda a informação para vos trazer aquilo que é a nossa mais-valia, para poderem ter a informação já sistematizada e muito mais útil para as vossas consolas. E aí